Fala galera do Cara Análise, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer mais uma dica para você que tem Volkswagen Vou ensinar como resetar o indicador de serviço ou revisão, troca de óleo do seu Volkswagen que conta com aquele painel digital novo Aquele painel digital de 8 polegadas que está presente no Volkswagen Taos, Volkswagen Nibus, Volkswagen Virtus, Volkswagen T-Cross também Volkswagen Polo, todos os que contam com esse painel que vocês viram aí na capa e estão vendo aí na tela também Então se você gostar do meu vídeo eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho e bora para mais esse vídeo Roda a vinheta Bom pessoal, então para mostrar para vocês como que funciona esse reset, a gente está a bordo hoje de um Volkswagen Taos aqui Que tem esse painel de 8 polegadas, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai vir aqui no botão de partida, vai dar um toque nele, ele já vai ligar o painel Se for um veículo que tem chave convencional, você vai gerar um estágio somente, não precisa dar partida no veículo E aí, essa dica funciona somente para esse painel de 8 polegadas Se você tem aquele painel mais moderno, que é maior, que tem 10,25 polegadas Eu vou deixar para você um card ao final, lá eu ensino como fazer esse mesmo procedimento É bem parecido com esse aqui e você não precisa de nenhum equipamento, beleza? Bom, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai vir aqui nesse botão, vai selecionar para o lado Então a gente vai vir aqui em percurso e tempo Se ele tiver em outro menu aqui, você vai subir para o percurso e tempo Vai vir novamente aqui no botão, vai apertar para o lado, ele vai aparecer esse menu aqui com o desde a partida E aí a gente vai segurar esse botão aqui pressionado por 5 segundos Então já foi 2 segundos, 3, 4, 5 E aí ele vai abrir o menu de serviço Quando a gente soltar o botão aqui, ele abre esse menu de serviço Aqui eu posso verificar quanto tempo tem de serviço Posso vir aqui também em zerar serviço de óleo, zerar inspeção, código do motor, hora e copyright também Se eu quiser resetar, eu venho aqui, por exemplo, em zerar serviço de óleo Clico em OK aqui no volante e dou um OK novamente, ele vai zerar o serviço para mim Beleza, pessoal? Essa dica também vale se você estiver no menu do Contagiros aqui Então você vai vir aqui, vai selecionar ali os dados de percurso e tempo Vai apertar para o lado, vai segurar apertado por 5 segundos aqui Novamente, mesmo procedimento Deu 5 segundos, ele aparece aqui para zerar também da mesma maneira Se você quiser resetar na sua casa, é assim que você vai fazer Beleza, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí de mais essa dica Se vocês gostaram, deixem o like de vocês Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho Um forte abraço e até o próximo vídeo